Poesia, tua rainha, és dono do meu eu. Gosto de amanhecer com seu sorriso, teu cheiro na certeza dos teus abraços. É hora da nossa paixão, de unirmos a conciliação que brinda nossos instantes, na beleza dos sentimentos, explorando cada espaço da nossa essência, na sensação deliciosa que queima minha pele e enlouquece-me. Sinto tua ternura que me chega sobre a luz das estrelas, no calor do sol, no mistério da lua, no vento qual brisa suave, fazendo-me sonhar, emanando boas vibrações, nos momentos perfumado, de quando junto tu me fazes sentir tua rainha. Massageando meu ego, falando do seu amor verdadeiro. Ah, como eu sou feliz ao teu lado. Completa-me e acaricias meu ser. Abastece meus dias com doçura, com a magnitude da tua alma, amor de uma paz infinita, que me faz pensar como seria a vida longe do teu olhar. Quero-te por inteiro com os teus defeitos e manias, teus ciúmes, tua poesia. Ser amada, desejada, ser a tua musa idolatrada. Quero seu toque sem segredo, sua presença linda em minha vida, trazendo felicidade. Poetisa Sandra Pires